O programa de regularização fundiária urbana, mais conhecido como ProUrbi, está realizando uma busca ativa para coletar informações de imóveis dos bairros Mocambinho, Promorar e Renascença até sexta-feira. O objetivo da ação é colher dados para a emissão do registro de imóveis residenciais. Acompanhe. A regularização fundiária é o processo pelo qual áreas ocupadas informalmente são legalizadas, garantindo os direitos de propriedade aos ocupantes. Isso envolve a regularização de terras sem título de propriedade, geralmente em áreas urbanas, para que os moradores tenham segurança jurídica sobre suas propriedades. É por isso que os cadastros do programa de regularização fundiária urbana estão sendo realizados em Teresina. É o que explica a diretora do ProUrbi. O ProUrbi está atualmente nos bairros Mocambinho, Promorar e Renascença 2, realizando cadastro de moradores. O que é que é o ProUrbi, simplificadamente? O ProUrbi está definido em três etapas, que é a identificação da área como sendo a área do Estado, pertencente ao Estado. Depois nós fazemos o parcelamento, o georreferenciamento de todos os lotes, com sua área construída, as casas. E, por fim, nós fazemos o cadastro social, que é a identificação do ocupante que está dentro daquela casa, com o recolhimento dos documentos, em casa, feito de porta em porta, e o encaminhamento desses documentos ao Tribunal de Justiça para análise. A visita dos cadastros tem sido fundamental para identificar os ocupantes de cada imóvel. A etapa representa o processo de regularização fundiária, que beneficia não só os moradores dos três bairros, mas também ajuda a organizar todo o espaço urbano. O público-alvo do programa são as pessoas que estão ocupando os imóveis pertencentes ao Estado do Piauí. Nós damos prioridades, claramente, ao público com uma baixa renda, que são as questões das vilas. Nós já fizemos, inclusive, o Parque Monsanta, Risoleta Neves, estamos concluindo a segunda etapa da Vila Irmã Dulce, e também existem os conjuntos habitacionais, que têm essas questões que já são de programas de habitação, que existem vários tipos de capacidade econômica, só que estão em áreas estaduais. E nós fazemos todo o cadastro dessas pessoas e encaminhamos ao tribunal para a emissão do registro de imóveis em cartório. A nossa equipe trabalha toda uniformizada, com colete, crachá, boné e um tablet. Nenhuma informação é retirada da sua casa. Nós não pegamos cópias, nós tiramos fotos através do tablet, que é um sistema que a gente utiliza, o Serurbi, e também não é feito nenhum tipo de cobrança pelos nossos cadastradores. É importante frisar que o ProUrbi é um programa 100% gratuito. Diretora, tem algum canal de comunicação para tirar qualquer dúvida? Sim, nós temos nosso WhatsApp, que é o 9489-7859, e também temos nossas redes sociais, patrimonio.sead, que nós divulgamos toda segunda-feira, nesses dois canais, nós divulgamos onde nós estamos fazendo o cadastro social das famílias, e você também pode entrar em contato para tirar qualquer dúvida, se o seu cadastro está ok, se o seu imóvel está inserido em uma área do Estado, ou então você também pode se dirigir até a Secretaria de Administração, aqui no Centro Administrativo, segundo andar, e vir aqui no balcão do ProUrbi, ou até mesmo entrar e falar com qualquer um de nós, que nós estamos de portas abertas.